Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo passo a passo para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também, não deixe de comentar aqui abaixo. Pessoal, esse é o gráfico de 5 minutos do pregão de sexta-feira, as movimentações que nós traçamos para aquele dia. O mercado estava trabalhando em uma movimentação de baixa, a tendência principal era de baixa. Existia aqui algumas regiões importantes para a gente trabalhar de acordo com o supply demand. Tínhamos aqui a região do choque na parte superior, onde o mercado deveria reverter esse movimento de venda. Tínhamos aqui também o nosso fundo de continuidade. Caso o mercado perdesse essa região, ele estaria dando continuidade ao movimento de baixa. Existia um canal aqui que o varejo poderia utilizar ele para as referências em suas operações. E aqui, essa situação em azul seria uma região de demanda e em vermelho as regiões de oferta. Nós fizemos basicamente o único trade de destaque nessa sexta-feira, onde o mercado abriu. A gente já identificou rapidamente aqui uma movimentação de manipulação de preço em cima dessa região de topo e já realizamos ali nossas movimentações de venda. Eu realmente, particularmente, entrei no mercado só depois dessa região aqui, onde eu peguei esse movimento de queda, porque aqui, numa tendência de baixa, inclusive o mercado rompendo o fundo de continuidade, a gente queria que ele voltasse a manipular essa região aqui para cair, porém o mercado estava muito forte para baixo e não estava dando oportunidade para a gente vender mais caro. Aí o que nós tivemos que fazer é apostar no stop dessa galera que estava comprando fundo de canal, principalmente nessa região aqui. e aí a gente acabou vendendo, buscando o stop desse pessoal até esta região próxima de demanda. Depois, no final do dia, acabei ficando fora, nem acompanhei o mercado, mas a gente pode ver que ele trabalhou aqui numa lateralização, né? E isso vai ser importante para nós, porque a partir de agora a gente vai redesenhar esse canal, o varejo vai estar olhando esse canal aqui agora, desenhado dessa forma. da mesma forma que também vai ter um outro canalzinho que o varejo vai estar marcando, que para a gente não vai ter tanta relevância assim, né? Mas é importante você marcar, você ter ciência disso, porque pode gerar uma liquidez aí numa região futura. Essa parte do fundo aqui é o nosso fundo de continuidade, movimentação ali que o mercado precisa perder para dar continuidade a esse movimento de baixa. E essa região superior seria o nosso choque, o nosso change of character. O ponto em que o mercado reverteria o seu movimento de baixa, que no caso, né? Nesse cenário é o movimento de baixa. Então aqui você tem o mercado vindo de baixa. A partir do change of character, ele poderia iniciar o movimento de alta. E aqui ele faria basicamente esse movimento de ciclo completo, né? Nós trabalhamos com a manipulação aí segundo a teoria de Wyckoff. Então esse aqui seria o ciclo, basicamente o ciclo completo de uma manipulação com todas as suas fases. Aqui você tem as duas situações, tanto manipulação na região de fundo, quanto manipulação numa situação de topo. E aqui, claro, você tem também o cenário que eu mais gosto, que seria o choque, o teste do choque. O ponto em que o mercado poderia manipular, inclusive, esse canal. Então você precisa ficar atento em relação a isso aí para segunda-feira no mini índice. Dólar, mercado extremamente esticado, né? Situações econômicas e políticas afetando bastante a nossa leitura no dólar. Bateu 5 reais, eu acho que agora ele deve permanecer acima desses 5 reais aí, tá pessoal? Então aqui a gente vai ter também muito tranquilo de identificar as principais regiões. Você tem aqui como a nossa movimentação uma tendência de alta. Essa região seria o seu change of character, seria o seu topo, o seu fundo ali de referência, né? O ponto em que o mercado não poderia perder para continuar alta. E lá em cima é o ponto que ele deve perder para continuar alta, seria o topo de continuidade. Basicamente, você tem que pensar o seguinte, uma tendência de alta, o preço acima do choque é comprador. Abaixo do choque, ele é predominantemente vendedor até o último order block, que no caso seria essa região aqui, que é o último ponto que tem liquidez aqui nessa região desse movimento de alta, seria o ponto que ele poderia atingir caso ele perdesse esse choque. Aqui você tem o teste do choque como no índice, só que o inverso. Topo de continuidade, a gente mantém os mesmos cenários ali do outro ativo, isso aqui não muda. E claro, se o mercado perdeu o choque, ele vai iniciar uma nova tendência e a gente poderia fazer o movimento de mitigação até essa região, ter ali a manipulação e tudo mais. Aqui, mesma coisa, tá? Abaixo do choque, predominantemente vendedor, é a continuidade do movimento. E acima do choque, predominantemente comprador, que seria ali a reversão do movimento, tá? A gente precisa se atentar em relação a isso. Cuidado que existe aqui no índice, eu esqueci de marcar este ponto aqui, que é um ponto que tem liquidez. Então, nós estamos travados dentro desse zone com esta outra zona. Então, você tem o mercado trabalhando dentro desse intervalo que nós chamamos de zone to zone, tá? Deixa eu diminuir essa seta que tá bem grotesca isso daqui. E você tem que saber que o mercado, ele vai trabalhar basicamente dentro, né? Atuando dentro desses intervalos de preço, dentro dessas áreas de oferta e demanda. Então, aqui basicamente continuidade e aqui basicamente reversão. E é isso que você tem que ter na sua cabeça para esta semana. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.